Item de número 10, processo número 4850000764 de 2014, análise do plano para atendimento de pedidos de ligação de unidades consumidoras do Grupo B na área de concessão da Companhia Energética do Ceará, Coelci. Relator, diretor André Pertone. Aqui, senhores diretores, diz respeito a tratativas para que a Coelci apresente plano e data para atender consumidores que ainda tiveram seu pleito de ligação à rede na área de concessão da Coelci, tanto para a capital do Estado como no interior do Estado. Então, vou começar aqui pelo parágrafo 18, que a fiscalização considerou o prazo que a Coelci apresentou em um primeiro momento excessivamente longo, que seria dezembro de 2017, razão pela qual a distribuidora foi convocada a participar de reunião com a ANEL e a ARCE na sede da agência estadual em 26 de fevereiro de 2016. E nessa reunião que fizemos lá em Fortaleza, a ANEL determinou a Coelci reformular o plano para regularizar o atendimento a pedido de ligações de unidades consumidoras do Ceará, contemplando o estoque de ligações pendentes e a expectativa de novos pleitos de ligação, no sentido de aumentar a quantidade e a velocidade de contratação de novas equipes de eletricistas que seriam alocadas para executar essas ligações e submeter a avaliação da ANEL até 23 de março deste ano. Assim, 23 de março, fizemos uma reunião aqui na ANEL com a presença da ARCE, onde a Coelci apresentou o plano que seria analisado pela fiscalização, a qual instruiria processo sobre o assunto e submeteria a apreciação do colegiado que o senhor o faz. E a Coelci, então, em 28 de março, protocolizou na ANEL o detalhamento desse plano. A fiscalização, ao apreciar o plano, pelo memorando 209, de 9 de maio, informou que a proposta da Coelci era significativamente melhor do que a inicialmente apresentada por ocasião do pedido de celebração de TAC, indeferida pelo colegiado, bem como era superior à formalizada pela Coelci na carta de 15 de outubro de 2015. E, diante disso, posicionou-se favoravelmente à aprovação do plano, como forma de tornar mais forte o compromisso assumido pela concessionária de regularizar as irregularidades no Estado do Ceará, bem como permitiu o acompanhamento da sua execução e fiscalização ao relatório. Procuradoria? A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A Coelci informou possuir, em 29 de fevereiro de 2016, 14.452 solicitações pendentes de ligação, das quais 10.476 estavam em condições de execução e 3.976 ainda dependiam de realização dos projetos. O estoque de obras rurais, por sua vez, possuía, em março de 2016, 7.370 obras identificadas que foram incluídas no planejamento e mais 2.033 obras que estavam em fase de migração da etapa de projeto para obras. O plano apresentado para regularizar todo esse universo inclui as seguintes ações. Primeiro, cumprimento aos prazos regulatórios para as novas conexões, novos ingressos a partir de maio de 2016. Priorização das obras do Grupo A até maio de 2016. Priorização das obras de interesse social, estoque. Então, as urgentes até julho de 2016 e demais obras até dezembro de 2016. Quando a gente fala em interesse social, é escola, centros que atendem comunidade. Priorização das obras nas zonas urbanas até dezembro de 2016. E normalização dos atendimentos a pedidos de novas conexões em área rural, estoque até junho de 2017, onde estaria todo esse universo atendido. Na reunião realizada em 23 de março, a Coelcio afirmou que o plano implicava a expectativa de investimento com execução de obras de novas conexões de 226 milhões de reais. E a concessionária informou que o investimento nessa atividade foi de 117 milhões em 2015. E seria então investido 226 milhões de reais em 2016. Para atender as solicitações, a Coelcio informou que seriam mobilizadas 172 turmas de construção para 16 e 17, das quais 148 seriam destinadas às obras de novas ligações e 24 para atender às obras de outras solicitações, como acréscimo de carga, deslocamento de rede, entre outros. E por considerar que, em 15 de março de 2016, a demanda de pedidos na etapa de obras era de 10.519 unidades, a distribuidora informou que a estrutura de turmas que seria mobilizada para a execução das obras suportaria a demanda média estimada de pelo menos 7.600 obras por ano, para normalizar o prazo de atendimento e solucionar o problema. A Coelcio estimou a execução de 14.334 obras em 2016 e de 9.716 obras em 2017, considerando o estoque de obras existentes e novos ingressos previstos, ou seja, o fluxo normal. E a tabela 1 apresenta o plano de execução de obras proposto pela concessionária. Então, como é que está pautado aqui por trimestre, ao longo de 16 e 17. A Coelcio afirmou ainda que, em razão do grande número de ligações pendentes, o procedimento de compensação seria revisado e monitorado para que todos os pedidos retificados ou ratificados tivessem o pagamento dos respectivos compensações, como previsto no artigo 151 da Resolução 414 de 2010. Ademais, a distribuidora se comprometeu a encaminhar relatórios trimestrais, detalhando o andamento do plano. E, conforme atestado pela fiscalização da NEL, o plano apresentado pela Coelcio é melhor do que o inicialmente apresentado por ocasião do pedido de celebração do TAC indeferido por esse colegiado, bem como é superior ao exibido pela concessionária em outubro de 15. Assim, diante da recomendação favorável da fiscalização, entende-se que o plano encaminhado pela Coelcio, pela carta 44, DR 16 de 28 de março desse ano deve ser aprovado. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.0764.2014.2, voto por determinar a Coelcio atender aos pedidos pendentes de ligação de unidades consumidor e sua área de concessão em áreas urbanas até o final de 16 e em áreas rurais até junho de 17, consoante o plano apresentado pela concessionária por meio da carta Coelcio nº 44, de 28 de março de 16. E aqui a gente tem que colocar uma obrigação adicional e que encaminhe os relatórios trimestrais de andamento das atividades. É o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por determinar a Coelcio atender aos pedidos pendentes de ligação de unidades consumidoras de sua área de concessão em áreas urbanas até o final de 2016 e em áreas rurais até junho de 2017, consoante o plano apresentado pela concessionária por meio da carta Coelcio nº 44, de 16, de 26 de março de 2016. Próximo item.